Fala perdidos, beleza cara? Tô aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo da série Biografia Onde a gente conta, esmilsoramente, a história dos modelos que fizeram história no Brasil e no mundo E hoje a gente vai falar de um carro que tem uma história muito legal Arrasta sua legião de fãs, mas que o mercado no geral Que é o querido por muitos, odiado por todos, Chevrolet Cadete Mas antes da gente começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, cara, já se inscreve aí, beleza? Não segue a gente nas redes sociais? Todos os links estão aí embaixo Vai lá pra você não perder nada do que rola por aqui Deixa o like no vídeo, comenta, manda pros amigos, beleza? Deixa a gente saber o que você tá achando do nosso trabalho Bom, se você tem 30 anos ou mais, com certeza o Cadete foi um sonho de consumo seu e dos seus familiares na década de 90, cara A galera se referiu ao Cadete na época com palavras assim como desempenho, potência, avião Antigamente o pessoal chamava carro que andava muito de avião Mas, assim, exageros à parte, o carro que foi vendido aqui pela Chevrolet de 89 até 98 Ele tem várias qualidades E, apesar do que muitos pensam, inclusive eu também achava isso na época O Cadete não é derivado do Monza Nenhum Monza é derivado do Cadete São carros completamente diferentes E a origem do Cadete é bem mais antiga do que a do Monza O primeiro Cadete, cara, chamado de Cadete 1, foi apresentado pro público em 1936 53 anos antes de chegar por aqui, o Compacto foi lançado como carro ultramoderno Já sendo construído com estrutura monobloco e tendo sistema de freios hidráulicos Com a Segunda Guerra, o Cadete teve a produção interrompida em 1940 E só foi retomado na década de 60 Mas, nesse meio tempo, ele reviveu na União Soviética Com poucas mudanças, chamado de Moscovich 400-420 Só em 1962, a Opel voltou a fabricar um carro batizado de Cadete O Cadete que inaugurou a classificação com letras Foi o Cadete A Ele era oferecido, na época, com as configurações sedã, cupê e perua Sempre com duas portas somente E sempre utilizando o motor Opel OHV de 4 cilindros e 993 centímetros cúbicos Em 1965, chegou a segunda geração do Cadete moderno, entre aspas, que foi o Cadete B O Cadete B era maior em todas as dimensões do que o Cadete A Além de ter também a família ampliada Que agora contava com sedã, fastback e perua Todos com duas ou quatro portas, além do cupê de duas portas E essa geração, cara, ainda deu origem a um esportivo muito legal Que aqui no Brasil a gente não conhece tanto Que foi a primeira geração do Opel GT O Opel GT tinha um desenho que lembrava um pouco o Corvette Stingray Lá, das gerações bem antigas do Corvette E ele foi renascido na década de 2000, também com o nome Opel GT Em 1973, chegou a terceira geração do Cadete moderno, que é o Cadete C Que foi o primeiro Opel a fazer parte do lançamento global do grupo General Motors com a plataforma T O produto desenvolvido pela General Motors, chamado plataforma T T-Platform Ou ainda T-Car, deu origem ao primeiro subcompacto global do grupo Gerando diversos modelos vendidos pelas subsidiárias em volta do planeta Um deles você deve conhecer como Chevrolet Chevette O nosso Chevette de primeira geração é irmão de vários carros Além do Opel Cadete C, ele ainda é parente direto do Isuzu Gemini, Dayu Maepse e Pontiac T-1000 Falando um pouco do Chevette, ele foi lançado por aqui com o motor OHC Que é uma evolução paralela diagonal do Opel OHV, que foi lançado no Cadete Pelo que consta nos cantos obscuros da internet, um grupo de engenheiros brasileiros da General Motors do Brasil Participou de desenvolvimento de melhorias para o Opel OHV na Alemanha A ideia era pegar um motor que já não era moderno, era um motor velho Fazer algumas melhorias para que ele pudesse ainda ser competitivo durante alguns anos ainda pra frente Entretanto, porém, todavia, contudo, durante a década de 70 A General Motors decidiu focar no desenvolvimento de uma nova gama de motores Que a gente conhece familiarmente, desculpa o trocadilho, como Família 2 Com isso, as melhorias do OHV acabaram ficando de lado e ele não chegou a ser lançado na Europa Mas aqui no Brasil a gente tem o OHC, que nada mais é do que o OHV com algumas melhorias Por exemplo, comando de válvulas no cabeçote com acionamento por correia dentada Em 1979 foi lançado o Cadete D, a quarta geração do Cadete moderno Ele foi o primeiro cadete a usar o Família 2, inclusive na versão a diesel Pois é, cara, se você não sabe, existiu o Família 2 a diesel na Europa Eu vou deixar aqui o cardzinho pro nosso vídeo do Família 2 lá Eu falo um pouco sobre essa versão desconhecida O Cadete D também foi o primeiro cadete a utilizar o nome Astra no Reino Unido Vendido sob o emblema da Vox Hall O Cadete D era um pouco parecido com o nosso primeiro Monza Entretanto, como eu disse, eles não compartilhavam a plataforma O modelo era oferecido na Europa nas versões hatchback, notchback e perua, com duas ou quatro portas Ou ainda na versão de firma, furgão de duas portas Em relação aos motores, ele podia vir com o antigo OHV, com o Família 1 ou ainda com o Família 2 E assim chegamos a 1984 e ao nosso tão amado Chevrolet Cadete Lançado na Europa como Opel Cadete E, foi o modelo que aposentou o nome Cadete E também é conhecido em alguns mercados como a segunda geração do Vox Hall ou Opel Astra No meio dessa salada, pra você tentar entender, a terceira geração do Astra foi a primeira que tivemos aqui no Brasil Que a galera que é entusiasta apelidou de Astra Belga Então o nosso Cadete, ele foi vendido em alguns mercados, como por exemplo o Reino Unido, como Vox Hall Astra MK2, segunda geração do Astra O modelo era oferecido nas versões hatch e perua, com duas ou quatro portas Além da versão sedã, somente com quatro portas e também o conversível Vocês vão ouvir um barulhinho de chuva, mas não leva a mal não, porque tá chovendo mesmo, entendeu? Mas vamos dar sequência, o importante é falar de carro O nosso Cadete, Cadete E na Europa, ainda chegou a usar o Opel OHV Que o motor já tinha quase 40 anos de desenvolvimento Além do OHV, ele também usou por lá o Família 1 e o Família 2 O Família 2, por sinal, foi o único motor oferecido no Cadete aqui no Brasil Em 1989, o Cadete chegou aqui no Brasil, cinco anos depois de ser lançado na Europa E somente dois anos antes de ser substituído lá pelo Opel Astra F, que a gente conhece aqui como Astra Belga Lançando o Cadete no Brasil, a Chevrolet conseguiu equilibrar uma balança muito estranha Era um carro que tinha um ar de modernidade, era um carro que tinha um design bem moderno Principalmente aquela caixa de roda com o topo quadrado, era um carro que trazia, sabe? Uma modernidade visual, mas era construído sobre uma plataforma compartilhada com o nosso Chevette Lançado quase 20 anos antes O motor na época, o Família 2, já tinha 10 anos de projeto Mas ele conseguia fazer frente com o Volkswagen AP Mas além do desempenho, eles também tinham fama de ser muito confortáveis E isso por conta do acerto de suspensão mais macio Eles realmente são carros macios, são carros mais baixos E com isso também eles sofreram um pouco aqui nas ruas do Brasil O Cadete foi um carro que povoou a mente do brasileiro por quase 10 anos De 89 a 98 Seja com o Hatch, que é o mais conhecido Com a perua Ipanema De duas ou quatro portas completaça O Hatch também mais esportivo GSI Ou ainda o maravilhoso Nino de mais GSI conversível Eu conheço poucas pessoas que acham o Cadete um carro feio Ipanema não, Ipanema é fácil achar feio Mas A galera realmente não embarcava Ele era um carro caro Na época, sabe? E por isso, ele nunca conseguiu fazer muito Combate com Gol Nas vendas Principalmente o Gol 1 não era menor e etc A versão mais básica dele Saia com o Família 2 1.8 Então ele não tinha uma versão como o Gol Teve mil Não existia o Cadete 1.6, 1.4, 1.2, 1.0 Graças a Deus Mas era um carro que fazia vista Sabe? O mercado nunca abraçou ele como abraçou outros Mas era um carro que fazia vista Eu tive duas experiências com o Cadete, cara A primeira foi em 94 Meu pai, ele tinha um Corsair 2 Foi o primeiro carro que eu conheci Quando eu nasci, ele tinha esse carro Ele vendeu, acho que em 92 Ficou um tempo sem carro E acabou comprando esse Cadete Em 94 Foi o primeiro carro 0km da família Em mais de 20 anos Foi o primeiro carro 0km que eu conheci Era um Cadete Vinho 1.8 EFI Com injeção eletrônica monoponto E me marcou muito, cara Porque foi eu que tirei o plástico do banco Na época, o carro 0, ele vinha com o plástico comigo no banco todo Foi eu que tirei Eu que tirei o plástico do painel Eu que descolei as fitinhas Chevrolet, isso até hoje Principalmente nos carros que não tem banco de couro A Chevrolet, ela tem um cheiro no carro 0km Muito característico Então até hoje, cara Quando eu entro em qualquer Eu vou na concessionária e entro no Chevrolet 0km Eu sinto o cheiro do Cadete O cheiro bem próximo Foi um carro que me marcou muito Eu adorava aquele carro Pra criança Isso eu vejo hoje com as minhas filhas Quando elas andam no Fusca Pra criança é muito legal um carro que não tem quatro portas Porque você Bem que você tá preso Mas é um preso legal Você pode Ainda mais na época que não tinha cadeirinha Não tinha nada Brincava na lateral do carro Puta, o banco traseiro era meu Foi um carro que realmente me deixou Boas memórias A gente viajou muito com aquele carro Adorava Pra mim era uma nave espacial Porque, puta Minha referência de carro era um Corcel, cara Você sai no Corcel e tá no Cadete Realmente você viaja 20 anos no tempo Já a segunda experiência Foi mais intensa Mas também mais breve Em 2010 eu vendi meu Fusca 95 que eu tinha E botei na minha cabeça Que eu ia comprar um carro mais novo Fusca era 95 Vou comprar um carro mais novo Comprei o que? Um Cadete 98, né? Era um Cadete GL 98 EFI também 1.8 EFI Ele não tinha sido muito bem cuidado Tá? Enfim Ele tinha seus problemas Eu tive esse carro durante exatos 30 dias Exatamente um mês Porque quando ele tava, sei lá Com 26, 27 dias comigo Eu tava na estrada E a trizeta pulou da tulipa O que que isso quer dizer? Quer dizer que o carro não consegue mais O motor não consegue mais girar as rodas Você desconecta a roda da caixa de câmbio Com isso parei Tive que chamar guincho e tal, etc, enfim Aí eu reboquei ele pra oficina Na oficina o mecânico Olhou e disse que o carro tava com o agregado rachado O que que isso quer dizer? Ele tava com a trinca no agregado E isso permitiu a suspensão trabalhar mais do que devia Com isso a trizeta pulou da tulipa Levei na agência onde eu tinha comprado Eu tinha comprado ele na agência de rua Falei, olha, eu não quero mais este carro Você fica com ele e me devolve meu dinheiro E por fim Rolou uma negociação meio tensa Que eu saí de lá com um gol 1.0 Mas o que que eu posso dizer do cadete? Tendo essas duas experiências que eu tive Cara, é um carro muito confortável pra época dele Ele te entrega muito mais conforto do que um gol O desempenho não fica aquém Eu ainda acho que anda mais Mas aí vai de ter um pouquinho de paixão no meio Eu não sou fanzão de gol quadrado É um carro muito gostoso de dirigir Sabe, apesar de ter um acerto mais macio Ele é gostoso de dirigir O motor te passa a sensação de torque em baixa muito boa Mas o câmbio é mal escalonado E você sente isso principalmente Da segunda pra terceira marcha Porque quando você vem esticando mais Trocando mais alto Você sente que da primeira pra segunda É um espaço pequeno Mas da segunda pra terceira tem um buraco Eu não sei por que isso Mas ele realmente tem um buraco no escalonamento de marcha Pro uso civil não incomoda tanto Tá, realmente não incomoda tanto Como eu disse, eu tive o carro durante 30 dias E durante 30 dias ele ficou com o ar-condicionado ligado, cara E ele tava com problema no comando do ar-condicionado O ar-condicionado só funcionava no 4 Que é a velocidade mais alta Isso era junho no Rio de Janeiro Tava frio, assim, sabe? E eu com o ar-condicionado no 4 Embaçava o vidro aqui na saída do ar da lateral Porque eu não conseguia direcionar o ar pra mim Eu direcionava pros lados Aí ele pegava no vidro e embaçava Ah, Antônio, por que você não desligou o ar? Porque eu fiquei 3 anos andando num Fusca no Rio de Janeiro Podia nevar que eu não ia desligar o ar-condicionado do carro Outra coisa que me impactou no Cadete foi o consumo Porque eu saí de um Fusca, sabe? Eu gastava, assim, 20 reais por semana Com o Cadete eu passei a gastar 50 Por lógico, o motor era no motor maior Eu andava o tempo todo chinelando o carro Com o ar ligado o tempo todo O consumo vai ser maior, não tem como Hoje, pra mim, cara, o Cadete é um excelente carro Pra quem quer um carro antigo Que não é muito antigo, sabe? Não quer deixar de ter ar-condicionado Não quer deixar de ter direção hidráulica Não quer deixar de ter injeção eletrônica Só que é, sabe, um carro com uma experiência um pouco mais antiga Pra você curtir, pra você passear final de semana O Cadete é uma excelente opção Por quê? Com exceção das séries especiais Como eu falei, o GSI, o conversível O Cadete é um carro que ainda não está tão valorizado Você consegue comprar um Cadete hoje Pra mim, que é o melhor de todos Que é o 2.0 MPFI 98 GLS Você consegue comprar um carro desse por 15, 18, 20 mil Um carro muito bom Não é um absurdo perto do que perde, por exemplo Nos gols quadrados, cara Sabe? Um Cadete faz tudo que os primeiros astas fazem É um carro mais antigo Um carro de construção mais antiga Mas ele faz tudo que os primeiros astas fazem Então se você quer ter essa experiência, sabe? De um carro dos anos 90, dos anos 80 Eu acho o Cadete uma boa opção, cara Como eu disse, ele nunca foi abraçado pelo mercado Por conta dos defeitos Por conta da concorrência Enfim, mas pra mim ele é um carro que lidera a segunda divisão do mercado brasileiro Sabe? Você tem a galera que vendeu demais Tem a galera que não vendeu tanto O Cadete pra mim é o líder ali da galera que nunca vendeu tanto Eu adoro o carro, cara Realmente assim Tem um Q de memória no meio, sabe? Mas é um carro hoje Que se eu estivesse procurando um carrinho Velho, antigo Mas que tivesse um pouquinho de confiabilidade ali E um pouquinho de conforto Um pouquinho de modernidade Eu ia nele Porque a mecânica é extremamente consolidada Eu tô dentro da Blazer O motor que tá lá na frente é o motor de Cadete É o Família 2 Então ele compartilhou peças com muitos carros Eu acho o design legalzinho Um carro baixinho, sabe? Você senta bem baixo Não é muito A minha praia é mais, enfim Pra quem curte É um carro que você pode andar em autódromo Você pode andar em cartódromo Nos hotlaps Fazendo uma revisãozinha, cara É um carro que tem suspensão legal É um carro que tem muita receita Se você quer preparar De suspensão De motor, então, nem se fala, né? Enfim Cadete é um carro legal Que, infelizmente, aqui no Brasil Não entregou todo o potencial que ele tinha, cara Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Deixa o like Comenta aí, cara Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Segue a gente nas redes sociais Se você não segue Todos os links estão aí embaixo, beleza? Assim você não perde nada Do que rola aqui no universo do Perda Total Espero que vocês tenham curtido Manda pra um amigo que tem Cadete Manda pra um amigo que quer comprar um Cadete Manda pra um amigo que tem raiva de Cadete Que o dele só quebrou Eu entendo O meu também É isso aí, galera Um abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.